Livre de elenco, eu coloco boa parte da culpa nisso no próprio Rodrigo Caetano. Eu já falei isso várias vezes. Por quê? Ah, mas os caras lá que assinaram. Gente, peraí. Você tem um diretor que cuida da parte de futebol. Ah, mas o Rodrigo Caetano fala que o Eduardo Cudec pediu o jogador para ele. Peraí. Que nem a casa da mãe Joana não, meu cara. Você quer seis meias para o seu time, você não quer nenhum ponto. O Atlético perdeu o Keno, o Atlético perdeu o Ademir, perdeu o Savarino. Tudo junto e não contratou ninguém. Só contratou meio campista, meio campista. Ninguém, inclusive eu faço meia culpa aqui, ninguém viu isso na época. Nós estamos vendo agora que o negócio está fedendo. Se tivesse o Keno ontem, você não acha que o jogo poderia ser diferente? Um quebra-linha? Sim, um quebra-linha. Se tivesse o Savarino, não poderia ser diferente? Um Ademir? O Atlético não tem esse jogador. O Atlético tem um Hulk com 37 anos e é muito triste, muito triste mesmo, ver pessoas desrespeitando o Hulk nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, é o único cara que puxa alguma coisa. É, ele está indo atrás para voltar, para buscar jogo. Ele virou meia, ele virou ponta, ele virou tudo. Virando pivô, está fazendo papel de pivô. Entendeu? Agora, que o Atlético jogou muito mal ontem. O problema é que agora o Hulk está sozinho com o time em queda, como está. O Hulk ficou sozinho. E o Hulk é o Hulk, mas ele não é um super-herói. Não, não. Ele precisa de gente ali, cara. Ele precisa de alguém para jogar com ele, para tocar a bola, para começar. À medida que vai envelhecendo também, é aquele só do Ronaldinho Gaúcho. O time tem que começar a jogar para ele também. Ele está jogando para o time. O time não está jogando para ele. Não está jogando para ele, exatamente. Agora, Henrique, você está dizendo que o problema do Atlético hoje é só o elenco? É um elenco que está enfraquecido? Não. O problema do Atlético é multifatorial, gente. É multifatorial. Ele vem desde a contratação extremamente errada, o técnico Eduardo Cudê. O Rodrigo Caetano sabia quem era o Eduardo Cudê. Sabia da personalidade do Cudê. Leva o nome do Cudê ao corpo diretivo do Atlético e os caras aceitam. Confiança no próprio Caetano. Ele tinha tido problema com ele. Pelo amor de Deus. E agora ele foi para o Inter e meteu a ronca no Caetano lá também. É. Então, assim, como que pode o camarada errou uma vez e você permanecer no erro de novo? Começa, então, detalhe mais importante. A gente vai voltar lá atrás, tá? Já falei isso com você lá na Band também. Cara, o Atlético teve o Kuka. Aí vem o Turco Mohamed. Linhas altas, marcação sob pressão, 4-3-3, variação tática. Ah, o Turco não presta, manda embora, traz quem? Kuka. Kuka. Aí você vira o relógio de novo. Reduz a linha, não tem marcação sob pressão, 4-3-3 de novo, cada um certinho ali no seu ponto. Muda o tipo de contratação dos jogadores, tira o Kuka, traz o Turco Mohamed, entre aspas, de novo. Que foi o Eduardo Kudê. Aí, o Kudê, o Atlético, tá? Isso é um dado, depois vocês podem pesquisar aí. O Atlético tem troca de treinador, um treinador a cada 5 meses e meio. Desde quando isso? Desde a última saída do Kuka, desde o Turco Mohamed. Um treinador a cada 5 meses e meio. Não tem como um atleta assimilar. E o pior, porque se fossem treinadores que tivessem a mesma característica, tudo bem. Mas você traz de uma escola gaúcha, pra uma escola europeia. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E o tempo todo, porque você sai. E eu fui favorável, a vinda do Filipão, inclusive, tá? Você foi favorável. Fui favorável. O Atlético sai, repito, Turco, Kuka. Kuka, vem o Eduardo Kudê. Eduardo Kudê, Filipão. Europa, Rio Grande do Sul. E não tem nada a ver, não. As ideias não batem. Se você pegar um paralelo, ideia, 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 e fazer assim, um cruzamento, não bate. Não bate. Não tem nada a ver. E isso é uma crítica que eu já fiz. E já fiz abertamente. Não é só o Atlético, né? Isso é meio um mal do futebol brasileiro. Totalmente. Totalmente. Agem muito no impulso. O futebol brasileiro tem esse problema que é muito grave. Agem muito no impulso. Agem muito na vontade do torcedor. E o que eu sinto, que eu acho que assim, conversando com quem tá à frente do Atlético, as poucas oportunidades que a gente tem de conversar com essas pessoas, é o seguinte. O Atlético terá um tipo de planejamento completamente diferente do que foi nos últimos 10 anos. Não esperem do Atlético, tá? E aqui não é questão de ser porta-voz, nem nada disso. É o que a gente escuta, que a gente conversa com essas pessoas. Não esperem do Atlético contratando o Diego Costa, como foi. Contratando o Hulk, como foi. Esperem o Atlético contratando o Rodrigo Muniz, que tá lá com 22, 23 anos, que é atleta que tem potencial. Quando a gente escuta de um gestor falando o seguinte, nós traremos atletas com retorno a curto e médio prazo. O que é curto e médio prazo? Jovem, com muito potencial, que daqui a pouco nós vamos vender. Por que não é longo prazo? Porque longo prazo já passou o período que era a ser vendido. Por que venderam o Alan? Porque o Atlético já era um clube empresa e entendia que o Alan não daria mais retorno. O Alan recebeu, essa informação que a gente apurou inclusive, uma oferta dos Emirados Árabes no tempo inteiro que esteve no Atlético. Não foi uma oferta próxima àquilo que o Flamengo fez. Decide vender o Alan. É um jogador importante? É, perdeu, perdeu. Foi fundamental pro Atlético estar da fome? Não foi. Não foi. Mas, repito, os erros de planejamento foram graves. Então o Atlético de hoje é uma sucessão de erros desde a saída do Cuca até a chegada do Luiz Felipe Escolar. O Filipão, gente, é o menor dos problemas do Atlético, na minha concepção. Ele é um dos problemas. Planejamento errado, contratações terríveis. O Atlético gastou em Edenilson e Patrick 14 milhões de reais. Precisava do Edenilson e do Patrick? Eu não sou profeta do acontecer não. Foi o Cudê, né? Que já tinha jogado com eles. O Edenilson já estava meio que acertado já em dezembro e o Cudê ainda não tinha sido oficializado. Deu o aval ali, né? Não, o Cudê não participou da contratação do... Não, porque o Atlético já queria ele em outras duas ou três janelas. É, agora vai falar que também... Assim, a gente tem que tomar um cuidado de não ser o profeta do acontecido, né? Pô, todo mundo falava que o Edenilson seria uma boa contratação. Mas eu acho que o Edenilson é um cara que é recuperável, cara. Também acho. Eu acho que ele é bom jogador. É o que a gente fala muito a respeito do Vasco, né? O Brax que está lá, né? Sim. Como diretor de futebol, inclusive, dizem que pode assumir o Atlético. Já não vai mais. Já acertou o que o Rodrigo fica. Pelo menos foi ali, né? É, chegou pelo ventilado. Foi ventilado. É, o trabalho do Brax no Vasco é terrível, é um absurdo. O Vasco está lá com nove pontos no Campeonato Brasileiro. Pô, Pedro Raul é ruim? Não. O Jair é ruim? Não. Pô, sabe? Tem vários jogadores que foram contratados. Todo mundo falou... O Pumita, o lateral. E o futebol não é uma matemática exata, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem certeza que vai dar certo. Não tem, né? Você pode tentar minimizar os erros. Por isso, por isso, por isso que quando eu falo, o futebol não é uma matemática exata, é por isso que ele é tão apaixonante. Por isso que quando eu falo, o Atlético tem que olhar para a parte de baixo da tabela. Hoje ele está a seis pontos do Bahia. É perigoso, é complicado. Ah, perde para o São Paulo. O Bahia ganha, o Corinthians ganha. Aí o Corinthians já passa ele. O Corinthians está com 19, o Galo está com 21. Aí a corda já começa a apertar. Então, por isso que eu falo, mesmo você tendo um elenco bom, o Atlético está a dez jogos sem vencer. Então, a preocupação existe. Não, o sinal de alerta está mais que ligado. Não tenho dúvida disso, né? Inclusive, dentro do clube, com certeza está. Agora, a questão é a seguinte. Se tirar o Filipão, será que realmente adianta? Será que vai mudar muita coisa? O Atlético tem quem para colocar no lugar dos atletas? Porque a nossa discussão aqui era a seguinte. Ah, o Codê é muito doido, é ruim, inventa demais, não sei o quê. O Codê não tinha condição de ficar. Deixa eu... Eu vou ampliar um pouquinho essa esfera do futebol aqui. Trabalhei um tempo com política. Eu fui assessor de deputado e tal. E muito jovem à época. Então, eu conheci muito pouco. E junto com isso, eu fazia um curso de pós-graduação em ciência política. Eu não mexo mais com política. Inclusive, cada vez mais distante, porque acho isso até bom. Não leio, não consumo. Mas eu vou tratar a esfera da política junto com o futebol aqui. A gente tem a mania no Brasil de achar um salvador da pátria ou um demônio da pátria. É sempre assim. Aí, o que eu quero dizer? Se você olhar para o Brasil, e aqui eu não estou falando de esquerda, direita, nem nada disso. Não vou tocar nisso. Sempre terá a pessoa que vai virar e falar assim Nosso país está péssimo, porque fulano de tal está no comando. Nosso país está maravilhoso, porque fulano de tal está no comando. Meu amigo, fulano de tal, ele é uma peça em meio a várias outras que estão juntas com ele. Um presidente não faz absolutamente nada se ele não tiver um congresso junto com ele. Ou seja, se os jogadores, se o treinador não tem os jogadores junto com ele, pode ser o guardiola que não vai dar certo. Só que as pessoas no Brasil, elas concentram a ideia em uma pessoa. Isso é natural. Isso é entriste com a natureza humana. Nós somos aqueles que... A busca pelo herói, né? Pelo herói e pelo demônio. Antigamente, você pegava, por exemplo, e não tem diferença nenhuma. Olha só. Vou traçar um outro paralelo aqui. Antigamente, o camarada ia para uma praça pública. Vocês vão... Todo mundo conhece isso em filme. E lá ele era pedrejado e esquartejado e todo mundo batia palma. Hoje, um ator norte-americano, por exemplo, é suspeito de estupro, por exemplo. Um exemplo que eu vou dar. Ele é inocentado. A carreira dele acabou ali no momento que ele é acusado de estupro. Porque todo mundo tacou pedra no cara. Acabou a vida do cara. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, a sociedade, ela é maldosa. E a mesma forma que ela tem um anjo, ela tem um demônio. Ela gosta disso. O ser humano gosta de... Nossa, esse cara aqui é foda. Nossa, esse aqui é péssimo. Eu odeio esse cara. E poucos são aqueles que não ligam, não se importam com isso. Então, futebol é isso também. Então, quando botam lá quatro ratos. Não, eu odeio os quatro ratos. Eu odeio o Filipão. O Filipão tem que sair. Ele é péssimo. Você pode contestar o trabalho do cara. Você pode contestar o trabalho dos diretores executivos do Atlético. Desde que tenha argumento. Eu não sou aqui porta-voz, defensor de ninguém. Mas, quer contestar? Vamos contestar com argumento. Eu contesto o Filipão com argumento. Eu contesto os quatro R's com argumento. Eu não vou ficar pedrejando ninguém ou defendendo ninguém se eu não tenho argumento. Então, eu trouxe essa analogia junto com a política aqui. Porque a gente tem essa mania de centralizar. O Filipão é o problema. Não, o Filipão é só uma peça do problema do Atlético. O problema do Atlético é multifatorial. Ele vem desde a saída do Cuca até esse momento. Então, mas você fala aí que a questão não é só o Filipão. Mas você não enxerga que no jogo contra o Bragantino. Vamos lá. O jogo da saída do Cudê é o jogo do Bragantino. O Atlético poderia ter feito 4x1 no Bragantino ali. E seria aceitável. O Atlético criou para fazer 4x1. O Atlético estava jogando bem. Isso. Estava em quarto lugar. Exatamente. O time estava em quarto. Eu estou pegando o recorte do jogo contra o Bragantino. Jogou bem. Impressionou. Isso, isso, isso. Duas semanas depois, não existia mais nada daquilo que o Atlético mostrou contra o Bragantino. Você acha que nesse ponto eu não posso apontar e falar que o Filipão está errando? Mas aí você tem argumento. Você concorda comigo? Sim. Isso é um argumento. Você está falando comigo que o cara alterou o esquematagem, alterou o posicionamento dos atletas. Agora, o Filipão vai te falar o seguinte. Não, eu acho que esse aqui é a melhor forma de jogar. O Atlético precisava disso. Eu queria te provocar, então. Quem contrata o Filipão sabe que o Filipão vai jogar. Isso. É. Isso. Com as linhas baixas, buscando contrato. Com dois volantes. Com a vida inteira o Filipão jogou. Exatamente. Em todos os clubes e seleções que ele participou. É isso mesmo. Então, o erro não é do Filipão. É o erro que contratou o Filipão. Eu acho que o Filipão, ele vem meio como uma blindagem para tudo que estava acontecendo dentro do Atlético. Vamos blindar, porque o Filipão é uma cara forte. Eu não acho nem que é blindar, não. Eu acho que a questão do Filipão envolve muito mais a Libertadores da América. Os caras contrataram o Filipão, porque viram que ele deu certo lá no Atlético Paranaense. Foi até a final e falou o seguinte, nós já estamos arrebentados mesmo na hora inteira. Ganharam do Palmeiras. Esse cara aqui vai ajudar. Detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A probabilidade do Atlético vencer o Palmeiras, ela é quase que zero. É. Mas pode acontecer. Porque foi um a zero. Lá é impossível? Não. Não é impossível. O Atlético criou chances aqui no Meirão. Poucas. Criou. Paulinho, inclusive, errou. Pouquíssimas. O Atlético, olha só. Estava impedido. É, estava impedido, né? É, muita bola aérea. Gustavo Gomes, um baita zagueiro. Melhor zagueiro do futebol brasileiro. Nossa senhora. Você está louco, velho. Melhor zagueiro do futebol brasileiro. Eu acho que é o futebol sul-americano, na verdade. A dupla de zaga do Palmeiras, para mim, é a melhor. É, exatamente. Então, assim, mas você cria uma chance e outra faz um gol. O Atlético Paraná eliminou o Palmeiras assim, é bem, na verdade, é essa. Apesar do primeiro jogo ter muito gol. Mas eliminou, sim. Inclusive, o Palmeiras estava conquistando, se não me engano, a classificação até um dado momento. O Atlético Paraná vai lá e faz um gol. E o negócio muda o panorama. Agora tem uma diferença. O Atlético Paraná tinha velocista. O Atlético não tem. Não tem. Esse é o ponto. Se você for pegar o Atlético de ontem, e eu gostei de ver, por mais que o cara erre e passe, por mais que ele, às vezes, a torcida fique impaciente com ele, o Pedrinho é o único cara ali do Atlético que ontem entrou e conseguiu fazer alguma coisa. A única jogada de perigo do Atlético, o passe, a visão do passe é dele. Que ele cruza a bola para o Igor Gomes, o Igor Gomes entrega de cabeça e o Paulinho chuta a bola para o gol. É o único lance. Agora, Paulinho e o Hulk se trombando o tempo todo, é o Gêmeos indo para o ataque. Meu amigo, calma aí. Você é zagueiro. Você tem que ficar aqui atrás. Você não pode ir para o ataque achando que você vai fazer gol. Não pode. Então, assim, acho sim entender do treinador também, mas a gente tem que ponderar um pouco mais as coisas. Filipão não é salvador da pátria e não vai ser aquele cara também que acabou com um trabalho belíssimo que vinha sendo feito. Convenhando, o trabalho do Kudê era razoável, né? Era bem razoável. É, mas razoável para a boa, né? Porque estava em quarto. Estava em quarto lugar. Estava praticamente classificado na Libertadores. Sim. Faltava pouco. Então, assim, eu considero um bom trabalho do Kudê. Agora, era impossível o Kudê continuar no Atlético. É. Porque aquelas declarações que ele dava, merecendo o próprio elenco, era uma coisa bizarra. Exatamente. Aquilo é muito antiético também, né? É muito respeitoso com o Atlético. Demais. Deixa eu passar rapidinho aqui no chat. Passa, passa aí. E aí no Bora Pra Resenha aumenta essa comunidade do Bora Pra Resenha. É muito importante que você faça isso. Muita gente participando aqui, ó. O Marcos Bonfim. Boa noite. Vamos, Galo. Vamos. O João Paulo Ramos. Ó, o Atlético só contratou volante e zagueiro. O Wesley tá fazendo a brincadeira, perguntando se a casa é Belarte. Belarte, é. Vai ser uma das compradoras da SAF do Galo. O João Paulo tá aqui, ó. O Hulk tá jogando muito mal, tá tomando decisões erradas demais. Ele não tomava esse tipo de decisão antes, né? E o Frederico Luiz tá dizendo aqui, ó. O Henrique foi repórter da Rádio Liberdade FM. Um dos melhores repórteres da melhor rádio de mira, segundo o Frederico. Abraça aí pro Frederico. Vamos contar essa história também de repórter da Rádio Liberdade. Aqui, mas pode continuar falando sobre pessoa desrespeitosa? Aí depois ele tem que falar assim e ele vai comprar a SAF do Galo. É, pois é. Sobre pessoa desrespeitosa, eu acho que ontem na coletiva do Filipão, eu acho que ele foi desrespeitoso com muita gente. Não só com os jornalistas que ali estavam, mas também com os torcedores que estavam ouvindo as respectivas rádios ou as respectivas lives. Como que você analisa tudo aquilo que aconteceu? E principalmente, ele toca um ponto, às vezes meio que como chacota, quando é perguntado a respeito da preocupação com o rebaixamento. Como que você analisou todos os pontos de desrespeito do Filipão? Isso aí é importante a gente tocar mesmo, porque a imprensa, primeiro, ela tem liberdade criativa de perguntar o que ela quiser. Sim. O repórter tá ali exercendo a sua função, seu trabalho. E eu não tô sendo corporativista aqui não, pelo amor de Deus. O jornalismo é isso. Se não, a gente não vive mais uma democracia. Então a gente precisa fazer pergunta pra ninguém. Deixa lá tudo acontecer e tá tudo certo. Só assessoria de imprensa, só manda um recorte. Exato. Não. Então você tá ali pra contestar e cabe ao treinador responder. Agora, me parece que no Brasil criou-se uma estirpe dos treinadores de querer ser mal educado com os jornalistas. E não é só do Filipão. Principalmente na fase ruim, né? É, o Abel Ferreira fez isso. O Abel Ferreira, ele faz até na boa. O Mano Menezes fez também. Então assim, são pessoas que normalmente estão no futebol e que já tiveram algum tipo de glória. Isso acontece. Dificilmente vocês vão ver um treinador como que tá, sei lá, ou começando a carreira ou que ganhou pouca coisa fazendo isso. Normalmente, reparem o que eu estou dizendo. O treinador que desrespeita um profissional da imprensa, normalmente, é aquele que já ganhou alguma coisa e que se sente no direito. Ele fala assim, que preguiça desse cara. Ele não sabe quem que sou eu, não. A sensação que eu tenho é essa. E é totalmente errado. Totalmente equivocado. Um papelão, realmente. Não gostei. É um desrespeito não só aos jornalistas que ali estavam, mas também a torcida do Atlético que queria uma resposta dele. E você, como treinador de futebol, você não pode falar ao vivo, mesmo que seja em tom de deboche, que a sua equipe vai cair. Você deve respeitar a instituição atlética. Pera aí, você tá representando o maior clube aqui de Minas. Então, como é que você vai fazer um negócio desse? Não pode. Você tem que respeitar a instituição, os jornalistas e quem tá ouvindo aquilo ali. Ninguém gostou. Ninguém achou legal a atitude. E o Filipão cabe a ele, em algum momento, tentar, quem sabe, de alguma forma se redimir. Porque isso realmente foi inaceitável. Agora, eu tô com a impressão de que a torcida do Atlético, não tô dizendo nem que é você, Henrique. Tô achando que a torcida do Atlético tá um pouco apavorada. E, na minha opinião, sem muita necessidade. Apavorada com a possibilidade do Atlético eventualmente brigar pra não cair pra segunda divisão esse ano. Você acha isso possível diante do que se vê, do cenário? É tudo no futebol possível, né? Tudo no futebol é possível. Eu tô falando que o elenco do Atlético é totalmente desequilibrado. Mas, eu acho que essa ânsia que o torcedor atleticano tem vem de um histórico de conquistas. Ou seja, se entra o ano de 2021, leva tudo. Começa em 2022, onde você conquista mais o título em cima de um dos maiores rivais, que é o Flamengo. E aí, vem um eventual demissão. O Libertadores cai. Copa do Brasil tenta, cai. O brasileiro luta ali, mas não consegue nada. Aí, volta o Cuca. Nossa, inflamou de novo o torcedor. Aí, vem um CUD com, sei lá, 10, 11 contratações. O torcedor se infla de novo. Então, é aquela história aqui. O copo tá aqui. Ele tá vazio. Hoje, o diretor do Atlético, o presidente do Atlético, o treinador do Atlético, tem que falar o seguinte. O copo tá quase vazio, gente. Nós não temos um jeito aqui de encher ele. Nós não estamos aqui. O torcedor do Atlético criou uma expectativa muito grande. E, de forma correta, por tudo que viu nos últimos anos, que iria brigar por tudo. E todo mundo, no início do ano, falava isso. Com as contratações que foram feitas, com o próprio poder, trabalho diferente, etc. Então, você cria uma expectativa muito grande. Da mesma forma que você cria essa expectativa que é muito grande, você tende, em algum momento, a se frustrar. E, da frustração, você tem o medo de acontecer o contrário. Eu, Henrique, não acho que o Atlético vai lutar pelo rebaixamento. Também acho que é muito distante disso. E toda vez que eu tento fazer uma análise, às vezes, a pior coisa que se tem para um jornalista é comentar durante o escorrer de um jogo ou logo após um jogo, principalmente se ele torce para aquele clube. Porque ali ele vai expor, em via de regra, o lado torcedor. E aí, quando você esfria a cabeça, que você analisa, que você vê as outras equipes... Gente, o Vasco tem nove pontos no Brasileiro. O time do Bahia está lá embaixo, está péssimo também. O Curitiba é muito ruim. O time do Curitiba está totalmente desestruturado e reestruturando no meio de um campeonato. Então, assim, aí se você pega a tabela, o Atlético está... Sei lá, quantos pontos... Seis pontos do Bahia. Do rebaixamento. Agora, quantos pontos da Libertadores? Há muitos. Não é, não são muitos. Pode olhar aí que não são muitos. Então, assim, há dois lados da moeda. Então, aí é até importante a gente discutir isso, pelo seguinte. Eu estou trabalhando com números. Nos últimos dez jogos, o Atlético não conseguiu vitórias. Seja pela Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro. Então, esse é o momento do Atlético. Como que ele vai olhar para a parte de cima para conseguir três vitórias seguidas e se aproximar do G4 novamente, precisar de nove pontos? Qual a probabilidade disso acontecer no momento? É mais fácil acontecer é do Atlético emplacar mais uma sequência negativa. O Atlético hoje, ele tem uma sequência que não acontecia desde 1992. Ou seja, quase 30 anos, 31 anos que isso não acontecia. Estamos falando de três gerações que não acompanhou o Atlético passando por tal situação. Então, analisando friamente somente números, o Atlético não tem sim que está se preocupado. Só para deixar bem claro, o Atlético hoje é o décimo terceiro colocado, tem 21 pontos. Está a seis pontos do Bahia, que é o décimo sétimo, que é o primeiro que cairia para a segunda divisão. E o Atlético está a sete pontos do Bragantino, que hoje é o sexto colocado, que teria uma vaga garantida ali na pré-libertadores. Pode até aumentar e provavelmente isso até aumente o número de vagas. Mas vamos levar pelo G6. São sete pontos, o Bragantino hoje tem 28. Se a gente falar em G4, o Grêmio tem 30. Lembrando que o Grêmio ainda tem um jogo a menos. Então, é mais ou menos um ponto para cá, um ponto para lá. A mesma distância entre o G6 e a zona de rebaixamento. Pois é. Aí é que está a questão do copo cheio, do copo vazio. O docedor estava muito inflamado, ganhou muita coisa. É a questão da expectativa. Isso. E aí você cria uma expectativa gigante. E quando as coisas... A frustração é um negócio muito complicado na vida do ser humano, porque... E aí que eu te volto lá no YouTube, do cara que está começando. Eu falo assim, pô velho, eu estou aqui tem seis meses e eu tenho 200 inscritos só. Ah, vou continuar com isso não. Deixa eu falar. É isso. Mesma coisa no futebol. Ah, não vence a dez jogos. Não significa que você vai ficar a vinte sem vencer, não. Agora, que a gente tem que cobrar melhorias? Tem. Não, muito. Agora, o Atlético, juro por Deus, se o Atlético tivesse pegado qualquer time de meio de tabela, jogando futebol, que jogou contra o Flamengo, contra o Grêmio e contra o Palmeiras, talvez até, o Atlético venceria todas essas equipes, gente. Todas. Mas nesses últimos jogos, o Atlético enfrentou equipes que estão nessa situação. O Atlético não ganhou do Goiás, não ganhou do Fortaleza, não ganhou do América. Mas aí eu falo dos três últimos, cara. Então, é. Dos três últimos. Você pegando só os três últimos. Aí você concorda comigo que, teoricamente, há uma pequena margem de evolução para se imaginar isso? Da mesma forma como você pode virar para mim e falar assim, há uma margem de evolução, mas não ganhou. Então, pode continuar perdendo. É aí que entra o emocional. É. O emocional do Atlético, para mim, em Tabalá, você pega um jogo de ontem e os caras com medo de chutar no gol. Com medo de chutar no gol, cara. O Everton não fez nenhuma defesa. Defesa, defesa, defesa. Não fez, não. Nenhuma. Zero. Zero. Teve uma cabeçada que ele quase tomou um peru, né? Do Jameson, que foi uma fraca, né? Faixa foi do Jameson. Que a bola passou, ele segurou e pegou na perda dele. Passou pelas mãos. Exatamente. Deixa eu passar aqui. Muita gente mandando recado, Henrique. Vou passar aqui rapidinho. O Sérgio Leite falando assim, boa noite, pessoal, batendo ponto aqui. O Euler Alvarenga. Acompanho o Muse há pouco tempo, mas é o único jornalista do Galo que me faz querer comentar os posts no Twitter. Legal. Obrigado aí, viu, cara? Do seu trabalho. Tamo junto. E ele completou aqui, eu moro em São Paulo, fiz um bate-volta ontem aqui em BH para conhecer a Arena. Legal. MRV também foi ao Mineirão. E ele falou que fez o tour lá na Arena, sentou na segunda fileira da arquibancada superior e existe sim uma limitação ali de visualização. Ele realmente não deu para ver, ainda mais se a turma estiver em pé ali. Eu acho que vai dar um problema danado quando o estado estiver cheio. O Tarsílio, tá aqui, os quatro R são péssimos gestores no que diz respeito ao futebol. O Filipão é arrogante, não era para ter vindo. Corremos risco, sim, de ser rebaixados. Aconteceu com o Grêmio, com o Cruzeiro, que tinham bons plantéis. O Cruzeiro realmente... Muito bom. O medo vem também de sair desses históricos recentes de quedas. O Cruzeiro ainda era outra esquerda. Outra situação, mas falando de elenco, o torcedor está certo de comparar esses dois. De elenco. É, o Cruzeiro, por exemplo, quando caiu, era um elenco que era para brigar como Atlético hoje. É, por título, talvez, mas ali por Libertadores da América. É, o Cruzeiro era a melhor companhia da Libertadores. Mas o Cruzeiro é outra história, né? Aquela bagunça, aquela bandalheira que aconteceu lá no Cruzeiro. O Grêmio, sim, eu acho que é uma boa comparação. O Grêmio é uma boa comparação. Era um bom elenco e acabou. Agora, por exemplo, como essa, já que nós tocamos aqui no Cruzeiro, e aqui hoje a pauta não é o Cruzeiro, mas é um bom exemplo em relação à expectativa. Hoje o Cruzeiro está o quê? Quantos pontos na frente do Atlético? Dois? Dois pontos. Está em décimo lugar com 23 pontos. A torcida do Cruzeiro entende que o Cruzeiro está fazendo uma boa campanha. Isso. O Atlético... Aí é como você vende o peixe, né? É isso. É a expectativa, em realidade. Então, você vende o peixe. É a expectativa. O Cruzeiro está fazendo uma campanha segura. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. É a forma como você vende o peixe. O Atlético vendeu um peixe grande e entregou um antilápia. O que é isso? Entregou uma piaba. Essa é a questão. Você não pode vender o peixe grande. Esse que é o problema. E aí tem que tomar muito cuidado, cara. Os gestores de futebol e o Brasil, eu acho que a tendência, enquanto a gente não profissionalizar todas as áreas, o torcedor vai amar aquele cara que vai chegar e vai falar assim, se continuar assim, eu vou mandar embora. Eu mando embora aí no vestiário. Ou vai ter contrato. Aqui nós contratamos mesmo. Traz fulano, beltrano. Torcedor ainda é acostumado com isso. As coisas tendem a mudar. Enquanto o futebol brasileiro não se profissionalizar, circunstâncias como essa de vender um peixe maior do que aquilo que você tem, ou sem saber aquilo que você tem, realmente vão continuar acontecendo e vai causar muita frustração. Posso fazer uma pergunta com relação a isso e também com o que o torcedor colocou ali? O torcedor falou que os quatro R's não entendem de futebol. E eu concordo. Eles são administradores. No futebol do Atlético, não está faltando mais gente que entende do futebol, como o Rodrigo Caetano, que é um cara do futebol, e também diminuir o poder para tomar as decisões esportivas. Porque quando vai para um colegiado para ficar e tomar uma decisão, aí fica na cabeça de quatro, aumenta para mais dois, para três, que tem um presidente também, tem o diretor de futebol, tem o gerente de futebol, que é o Vitor, mais os quatro R's. Só aí eu já falei sete pessoas. Você acha que no Atlético não precisa direcionar mais para quem vai bater o martelo? Não vai ter isso. Tipo o Maluf? Tipo isso. Não vai ter isso nunca mais. Que era Maluf e Calil e fechou. Não vai ter isso nunca mais. Nunca mais. Tudo que eu ouço, tudo que eu converso, nunca mais vocês verão isso no Atlético. Nunca mais. O Atlético é o seguinte hoje. A partir daqui para frente. Até pouco tempo era assim. Você tem um diretor de futebol que está abaixo de um CEO que acima dele tem lá os gestores. Os gestores vão se preocupar em renda, o Atlético vai ter que gerar renda ou não dar prejuízo. Pelo menos isso. Por isso um orçamento mais encurtado nos próximos um ano, um ano e meio. Essa é a realidade do clube. 200 milhões por ano de folha, 40 milhões de contratação. Se não tiver uma contratação que o clube está pagando em prestação. Porque se eu comprei em 2020, o Bruno Musso falou isso. Se eu comprei em 2020, eu estou pagando em 2021, 2022 e for para 2024, 2024 ela entra nesses 40 milhões. Ou seja, virou uma empresa. Não tem mais aquela história do cara que vai chegar, por exemplo, no vestiário e falar assim. Filipão, você está demitido. Acabou isso. Você tem donos. Os donos são gestores, eles assentam, eles conversam e falam assim. Fulano, aí o Beltrano vem cá, traz um relatório, projeção, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vocês podem contestar que talvez no futebol, por ser um material humano, isso não vai acontecer. Mas virou uma empresa. Desde que vira uma empresa e que o Conselho Deliberativo do Atlético aprova a transformação de uma sociedade de futebol para uma empresa, uma sociedade anônimo futebolística, perdão, a tendência é que isso se reduza cada vez mais. E hoje, inclusive, eu trouxe falando sobre isso no meu vídeo, que o Atlético tem sim uma forte tendência nos próximos meses ou anos aí a não ter nenhum tipo de decisão monocrática. Ela sempre vai passar por essas pessoas. Isso não quer dizer, Elton e Fuscalde, que, por exemplo, o Rodrigo Caetano fala assim, olha, eu tenho cinco nomes, mas eu vou apresentar dois, porque se eu apresentar cinco, eles vão analisar cinco. Eu não vou apresentar cinco, eu vou apresentar dois. Aí a figura do Caetano como diretor de futebol não passa pelo Vitor, não passa, vai passar pelo CEO. O CEO que é o Sérgio Coelho. O Sérgio, o negócio é o seguinte, o cara mais próximo do Caetano é o Sérgio, certo? Inclusive que está indo mais aos treinos do Atlético, etc. Então, o Rodrigo Caetano fala assim, gente, nós temos carência lateral-direita, ataque, ponta, não sei o quê. Eu tenho 12 nomes aqui, dois por posição. Analisa aí e vê o que vocês querem. Aí vamos supor que analisaram lá e aceitaram só dois. O Rodrigo Caetano vai ter que refazer o trabalho e falar assim, gente, eu tenho tudo de novo aqui, toma aqui. Como é uma empresa. O Atlético virou uma empresa, gente. Acabou. Essa história de um cara tomar decisão, não existe mais isso. Não existirá nos próximos anos. Eu vejo lá o pessoal do Curitiba, que a gente tem muito acesso também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E a tendência é que todo futebol brasileiro se torne assim. A figura do Cartola é importante, do Cartola que dá as caras na televisão. Isso vai acabar. Isso vai acabar. É questão de tempo, Brasil inteiro ser assim. Não é só o Atlético, não. Agora, você falou dessa profissionalização que virá certamente. Agora, com o Atlético, você pensa que pode ser diferente pelo fato de os caras que vão comprar o Atlético nesse momento, são os mesmos que já estavam tocando o Atlético, mesmo que não oficialmente? O Chaves vendendo churros. É isso? Não, não. Não. É para você torcedor, né? É estilo mesmo. O Atlético, a partir de agora da venda da SAF, o Atlético vai ter esse tipo de profissionalização. Ou vai ter algum momento que eles vão colocar a mão no bolso, igual fizeram em 2020, para pegar e falar assim, nossa, tem que salvar isso aí, porque está feio. Uma empresa que gera renda, ela tem que ser construtiva. Se o futebol não for bem, a empresa não tem renda, ela não gera lucro. Então, para gerar lucro, você tem que ter um time competitivo. Essa eu acho que é a premissa básica e os caras, eles têm que saber disso. Eles têm empresa, a MRV dá certo porque eu vendo X apartamentos aqui para a classe X, Z e Y e eu tenho a projeção de que em tantos anos isso vai dar certo, porque você tem público para aquilo ali, o cara vai comprar e vai gostar. Futebol é a mesma coisa, gente. O cara tem que comprar e tem que gostar, ou seja, para você vender camisa, o Atlético tem uma projeção de vendas de 3 mil cadeiras na Arena MRV para poder reduzir dívida. Depois, se vocês quiserem entrar nesse assunto dívida, acho que é legal também a gente falar, porque tem uns dados aqui, a gente vai, eu posso esmiuçar também, trazer como que o Atlético pretende zerar a dívida até o ano de 2025, tá? Mas o clube tem que gerar receita. Só se gera receita se o futebol for bem. Você pode ter o Messi no seu time, que você não consegue vender ele se o restante não for bem. Então, partindo dessa premissa, eu acho que vão montar equipes competitivas, mas acho, por tudo que ouço também, que os dois primeiros anos do Atlético serão realmente para meio de tabela e chegar na Libertadores. É isso. O que está, pô, bastante razoável para o momento de transição e de reestruturação. Eltinho, vamos lá, rapidinho aqui, hoje tem Copa Sul-Americana e ainda tem Libertadores também, né? Então, só para dar uma de marca com Antônio Brook aqui, o São Lourenço está ganhando do São Paulo, 1x0, o que pode ser uma boa notícia para o Atlético, porque no final de semana o Atlético enfrenta o São Paulo, da mesma forma que o Atlético vai estar ali preocupado com o jogo da semana que vem contra o Palmeiras, o São Paulo também ficaria bastante preocupado com esse jogo contra o São Lourenço. De repente, até duas equipes mescladas nesse fim de semana. Eu não sei como é que o Atlético está pensando nessa partida do fim de semana. Eu acho que o Atlético tem que ir com força total contra o São Paulo. Eu também, eu também. Emendar três jogos aí seguidos com a força máxima. Força total. Não vai ter viagem, porque vai ficar já em São Paulo. Já descansou também, né? Já descansado, mas talvez o São Paulo tenha que poupar algumas peças para esse jogo contra o São Lourenço, que está já mais para o fim e está 1x0 para a equipe argentina. Hoje tem América e Bragantino também pela Copa Sul-Americana. Mas daqui a pouquinho vai começar, e tem Flamengo e Olímpia também pela Libertadores. E com esse tanto de jogo, com essa jogatina, está na hora, né? Está na hora, está na hora. Está na hora da gente ganhar um dinheirinho. Dinheirinho. Então, você que está aí, não conhece ainda a KTO.com, entra lá, KTO.com, se cadastra, usa o cupom BORAKTO, ganha 20% de bônus de cashback nesse primeiro depósito que você fizer. Até R$100. Até R$100, aposta, o seu dinheirinho, a gente sempre fala aqui, sabe, Muzi? A gente não pode apostar o dinheiro da conta de luxo, pô. Nem da de água, nem da pensão alimentícia. Da pensão alimentícia, muito menos. Tem que ser mais de 18 anos. É isso aí. Então, está com o dinheirinho sobrando, então tem aquela moedinha lá, pô, R$1,00, cara, já fica legal pra caramba o jogo. O jogo que já é legal vai ficar ainda melhor. E a gente tem, por tradição aqui, sempre pegar R$10,00 do nosso convidado, juntar com R$10,00 meu. E fazer uma tripla. Vamos fazer uma tripla gostosinha. Eu ia fazer os três jogos do Campeonato Brasileiro. Você mudou de ideia? Mudei, porque o América joga hoje. Nós vamos apostar no América hoje. De hoje? É. Vamos deixar o América do fim de semana pro outro fim de semana. Então, Elton, jogo da Sul-Americana. Daqui a pouco vai ficar com vocês. Esse jogo é difícil, cara. América e Bragantino. Jogo daqui a pouco no Independência. Como que está a odd aí? A odd do América, 3,20 para a vitória do América. E a vitória do Bragantino, 2,27. Odd do América está maravilhosa. Pode ir agora, gente. Vai agora. Vai lá. Vai lá. América. América, então. Vamos lá. Agora, Campeonato Brasileiro no fim de semana. Eu vou apostar aqui no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar contra o Botafogo no Mineirão. Mais de 45 mil ingressos. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. 6,30 no domingo. A odd do Cruzeiro, 2,37. A odd do Botafogo, 3,10. Um empate pagando 3,20. Eu vou de Botafogo. É mesmo? 3,10. Vou de Botafogo. Acho que o Botafogo é um tiro muito acertado. Muito acertadinho. Esse ano vai, hein? Acho que a torcida aí pode fazer um ferro. Acho que o Botafogo leva. Eu iria de Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma campanha em casa que é terrível. Terrível nesse ano. Terrível, terrível. Está muito ruim. E vai sobrar para você São Paulo e Atlético, Henrique. Vamos lá. 2,16 pagando para a vitória do São Paulo e 3,50 pagando para a vitória do Atlético. Você viu o momento, né? Você viu o momento. A gente pode ficar rico. 3,50, pode. Pode ficar rico. Não, vamos lá. Vamos passar no galo. Eu não desisto, não. Vamos lá. Vitória do Atlético. Vitória do Botafogo e Vitória do América. Hoje, com R$30,00, a gente leva para casa R$1.000,71. Oi! R$1.000,71. Então, R$1.000,71 a gente faz um belo de um churrasco. Então, você aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela. Acesse akto.com e se diverte, porque lá, aqui, a diversão acontece. Aqui, é aqui. Muito bem. Muita gente participando. Muita gente participando mesmo. Não estou dando conta nem de acompanhar, mas é uma... Hoje, no Twitter, eu já tinha visto. Porra, tem muita gente que fala isso. Hoje, aqui, nós já comentamos com ele quando ele chegou. Que história é essa que é o Pedro Henrique que está aqui, nesse momento, mandando mensagens uma atrás da outra. Eles são histéricos, né, velho? Os caras são histéricos. Múse, cruzeirense, múse, cruzeirense. Que história é essa, cara? De onde que surgiu isso? Cara, vamos lá. Eu já expliquei isso algumas vezes e vou explicar novamente. As pessoas, elas... É o demônio, né? Elas gostam. Esse cara é cruzeirense e tal. O que acontece é o seguinte. Eu trabalhei por anos com jornalismo. Vocês sabem disso, né? E na Liberdade FM, eu cobria, basicamente, a parte do cruzeiro. Então, cotidianamente, eu falava sobre o cruzeiro. Eu tinha fontes do cruzeiro. Aliás, inclusive, o Pansieri me deve uma, viu, Pansieri? O furo que ele deu do Júlio Batista, fui eu que passei para ele. Atenção, Pansieri, você vai se lembrar disso, tá? Eu nem Twitter tinha na época ainda. E aí, claro, além da Liberdade FM, eu tinha fontes dentro do clube. E o que acontece é o seguinte. Muito diferente do que as pessoas pensam. Eu tive um problema muito sério com o cruzeiro. Eu fui o primeiro a denunciar o que estava acontecendo lá dentro. Então, diferentemente, às vezes eu vejo assim. Ah, ele era capaz do Itaí Machado, não sei o quê. Não, é o oposto. Eu fui a primeira pessoa a denunciar isso. Sofri várias perseguições, se é que assim eu posso dizer, de pessoas na época. Não vou citar nome aqui. E a rádio, por opção, me tirou um pouco dessa transmissão do cruzeiro, se é assim que eu posso dizer. Logo em sequência, eu continuei ali, trabalhando, dia a dia. Passou umas duas semanas, aparece lá no Fantástica Matéria, falando basicamente tudo aquilo que eu tinha falado. No dia que eu soltei na rádio o que estava acontecendo no cruzeiro, inclusive o pessoal me chamou para conversar, falando que a rádio não podia se expor daquela forma. Uma série de circunstâncias. Eu entendo também o posicionamento da rádio à época e, a partir dali, não cobri mais o cruzeiro. Então, por anos, eu fui setorista do cruzeiro e depois eu saí do esporte. Parei de falar sobre esporte. Em 2019, quando o Alan Franco estava vindo para o Atlético, o colega grandíssimo Jairo Campos, que foi zagueiro do Galo, amicíssimo meu. A gente tem muito amigo no futebol, o Jairo Campos é um cara, nota 10, foi zagueiro aqui do Galo. 2011, por ali, eu acho, né? Equatoriano, Jairo Campos. Um abraço para ele, uma figura boníssima. E aí, conversando com o Jairo, ele falou, Henrique, tem um amigo meu aí, cara, ele está indo para o Atlético e queria que você me ajudasse, às vezes, a encontrar alguma coisa para ele em BH. Eu falei, quem que é? Ele falou, o Alan Franco. Ah, tal, não sei o que, eu nem sabia quem era o Alan Franco e tal. Eu não estava acompanhando o futebol na época, literalmente não estava acompanhando. Soltei que o Alan Franco estava vindo, tinha Twitter. Meus seguidores eram praticamente todos cruzeirenses na época, porque eu cobria o cruzeiro. Parei de falar de futebol. Aí eu falava mais sobre política, sobre outras coisas, nem sei o que era, bobeira. E aí eu solto que o Alan Franco estava vindo para o Atlético e começa. O seguidor do Atlético aparecer e tal. E a informação, e entra e não sei o que. Nisso, cara, lá para o ano de 2020, eu comecei a ser convidado a participar, em 2019 ainda, de programas do Atlético de youtubers. Eu nem sabia, juro por Deus que eu vou falar aqui agora, eu nem sabia que existiam canais do YouTube que falavam sobre Atlético ou sobre cruzeiro. Para mim, aquilo era muito novidade, porque eu estava na mídia ali, convencional, e a gente fica numa bolha, numa redoma, às vezes. Você não tem noção do que acontece lá de fora. E eu falei, caramba, isso aqui tem muita gente, é muito legal esse meio. E a partir dali, eu comecei a postar notícias do Atlético, basicamente todos os dias. E é importante frisar aqui, eu sou o filho mais novo lá em casa. Meu pai é cruzeirense, minha mãe, cruzeirense roxo, minha mãe é atleticana, mesmo apaixonada, falecida já. Uma irmã cruzeirense e outra irmã atleticana, todas mais velhas do que eu. Então eu sou o filho mais novo. A época até então, para não desagradar ninguém, eu literalmente não torcia para nenhum clube aqui em Minas Gerais. Morei no Rio de Janeiro um tempo, lá era vascaíno, quando criança, etc. Não existe nenhuma foto minha, é aquela história, podem procurar. Qual que é o nome do cara que está falando aí? Foi o Pedro Henrique. Ô Pedro Henrique, procura uma foto minha, meu caro, com a camisa do Cruzeiro, do zero até 32 anos que é a minha idade hoje. Você não vai encontrar, eu te dou 10 mil reais se você encontrar alguma foto. Não tem, do Vasco da Gama. Não pode montagem, viu gente? Porque senão eu já vou montar, porque eu já vi cada montagem. Do Vasco da Gama talvez você vai encontrar alguma coisa. Mas enfim, então cara, e aí o Atlético, a torcida do Atlético ela é diferente. A torcida, eu falo porque eu fui setorista do Cruzeiro e eu começo a trabalhar para o Atlético de uma maneira muito menos, eu vou dizer assim, profissional, mais no hobby. Porque eu tinha a notícia, eu ia dando, e a torcida do Atlético ela é diferente porque ela é envolvente. Ela vai te abraçando de uma forma, da mesma maneira que tem um camarada que te xinga desse jeito e eu estou extremamente habituado. Ele te xingou de cruzeirense. É, mas é um xingamento para mim. Aí, olha só, da mesma forma como o cara me xinga, tem um cara que me abraça o tempo todo e que segue e que é fiel para caramba. E aí, o que que acontece? Cara, eu fui vendo o Atlético crescendo, peguei ali um título brasileiro, um título da Copa do Brasil e essa torcida, ela foi me envolvendo de uma forma. Hoje, inclusive, eu conversei com o Jeves e eu falei assim, ele tá assim, ah cara, você vê o jogo, você não sofre e tal. Eu falei, velho, pela primeira vez na minha vida inteira, eu senti algo muito diferente ontem. Eu fiquei puto no jogo, entendeu? Acabou a partida, eu fiquei chateado, só que eu demoro ano para dormir. Falei, que merda é essa que eu estou demorando para dormir aqui e tal. Então, assim, hoje eu me considero realmente um torcedor atleticano, porque a torcida do Atlético me mostrou que é ser atleticano. E minha mãe a vida inteira falava isso. É diferente, realmente é. Com todo respeito ao Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, a forma como ela existe, né? É uma instituição grandíssima também. Mas, aquilo que a torcida do Atlético fez por mim e faz até hoje, nunca aconteceu do outro lado. E frequentando o estádio, vendo as coisas em loco e a maneira... Gente, eu entro, eu crio conteúdo todos os dias. Aliás, muito obrigado a cada um de vocês que assiste o canal Bicagalo, que deixa o like. Meus vídeos é o seguinte, eu falo, gente, vamos deixar 100 likes ao vivo e 1.500 likes nas próximas 24 horas. Vocês podem entrar no Bicagalo aí, vocês vão ver que todos os meus conteúdos tem 1.500 likes pelo menos. Porque os caras, o Atlético é foda, ele é diferente mesmo, ele é apaixonado, ele é vibrante. E por isso, só que há muita gente maldosa também, tá? E aí o torcedor tem que tomar muito cuidado com isso, e eu estou explicando essa história aqui toda. O que aconteceu foi o seguinte, eles entraram no meu Twitter, pessoas de forma orquestrada, durante a madrugada, procuraram lá de alguma forma, não sei nem como que faz isso, e encontraram coisas de 2016 ou 2017, não sei, manifestando algo de forma positiva ao cruzeiro. Que realmente é o natural de um setorista. É o natural de um setorista. É lógico, é lógico que você vai fazer isso, né? Só que pegaram aquilo de uma forma maldosa, tão maldosa, que eles pegaram aquilo e começaram a compartilhar em um monte de grupo de WhatsApp, e aí você já viu o que acontece, né? Aí eu acordei, cara, aquele tanto de mensagem, não sei o que, ameaça de morte, numa coisa desse nível, né? Eu vou te matar, você tem que morrer, não sei o que. Falei, vou esperar a poeira baixar, porque eu durmo, eu deito tranquilo no meu travesseiro, minha consciência é extremamente limpa em relação a qualquer coisa. Da mesma forma como eu falo para os seguidores o seguinte, gente, aqui é trabalho sério e honesto, eu não vou mentir para o torcedor atleticano, falando que eu sou atleticano e não sou. Isso não vai acontecer. Não tem sentido isso, cara. Não faz sentido. Nenhum, nenhum, entendeu? Então eu estou trazendo aqui um histórico da minha vida, da minha família, quem é cruzeirense, quem é atleticano, o que eu fiz dentro do rádio, e de repente eu me encontro com o Atlético, cara. E foi um encontro assim, as pessoas falam que às vezes você tem um amor, alguns encontram um amor no final da vida. Graças a Deus que no meu eu encontrei no meio da vida, né? Porque o Atlético estava no meio dessa vida aí. Eu não tinha um direcionamento de torcida, porque eu sempre evitei. Poxa, quando o Cruzeiro ganhava, eu falava, pai, que beleza, o Atlético ganhava o Mãe, que não sei o quê. Era assim. Então assim, por exemplo, o Atlético foi campeão da Libertadores, eu me lembro bem, a minha mãe é felicíssima, gritando da janela aquela coisa toda, e eu super feliz junto com ela. A época que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, meu pai é super feliz e o pai, que beleza, que legal e tal. Mas à medida que você entende o que é realmente o torcedor atleticano, as coisas mudam, cara. É diferente. Para mim, é diferente mesmo. Eu que tive dos dois lados aí, cobrindo os dois lados, hoje eu me considero, não sou um setorista do Atlético, é um comentarista, eu não sou setorista porque eu não estou lá dentro, não faço trabalho que os colegas fazem. Ninguém mais. Pois é. Então eu sou comentarista do Atlético e torcedor do clube, basicamente é isso. O Lucas Oliveira, não é o... O Lucas Oliveira é jogador. É, mas não é ele não. Tá que eu acho o Henrique que é o contraponto no meio da histeria da torcida e dos youtubers no cenário mais recente. O momento do Galo é de transição, tá? Mandando um abraço pra você. O Pedro Henrique falou que vai achar uma foto sua aí. Ah, o Pedro. Tá valendo. Tá valendo. Vai ganhar 10 mil reais e vai largar o emprego. 50 mil reais. 50 mil reais. Quero largar o emprego. Pô, vai largar o emprego com 10 mil reais. Olha só, o Elverson falou assim, ó, o Atlético cumpriu a promessa de um peixe grande. Trouxe o Filipão, que tem uma cara de... Mô, que isso. Não fala assim do Filipão. O Wesley tá aqui, ó. Henrique, você é parente do Bruno Muzi? Não, cara. Eu já falei. Gente, e é um trintão bizarro, velho, isso. Porque o torcedor é um bicho muito doido, né? Olha só, ele consegue muitas informações. E tem Muzi. Aí, pronto. Descobri de quem passa a informação pra ele. Então, mas é legal. Essa pergunta, ela sempre acontece. O Bruno, eu conheci o Bruno trabalhando na Liberdade ainda. Levei ele pra falar, eu não sei se era da Arena MRV. Era um programa que tava falando sobre a construção da Arena. E ali eu começava a me envolver com o Atlético. Inclusive, o Bruno, ele quase chorou lá na Liberdade. A época, uma pergunta pra ele que eu fiz. Depois eu vou falar sobre ela. Mas a gente tem, sim, um certo grau de parentesco. Mas não sei absolutamente nada sobre a família dele. A família Muzi é uma só, né? Muzi com dois Zs é uma só. Aqui em BH. Muzi, novamente, é Nova Ere, Patinga. É um grupo de italianos que vieram pra Minas. E aí foi criando dissidências aqui no estado e tal. Existe o Paulo... O pessoal fica assim, você é parente do Paulo Muzi? Um médico, né? Famoso, aquele bombadão lá e tal. Que mexe com... Falei, o cara, não. O Paulo Muzi dele é ZY. E tem ainda Muzi com dois Ss, né? E Muzi com C cedilha. Ou seja, todo lugar que eu vou, eu tenho sempre um parente. Você é parente de fulano e tal? Mas qual que é o sobrenome? Mas o Bruno Muzi, no caso do Atlético, é com dois Zs também. Dois Zs, igual ao seu. Então, realmente, tem, sim, um certo grau de parentesco. Mas não tem absolutamente nada com ele. Agora, você falou agora mesmo que você queria comentar sobre as finanças do... As dívidas. Do Atlético. As dívidas. Você tá sendo educado. Qual é a novidade, assim? Como? Qual é a mágica? Qual é a má... Porque eu sou bem assim, assim, eu... Sempre eu falo, né, Fus? Eu falo que é um negócio impagável. O buraco do Atlético é gigantesco. Tenta me explicar e tenta fazer eu acreditar um pouco que isso aí pode ser pago até 2025. Qual é essa mágica pra pagar 2 bi em dois anos? É, vamos lá. A dívida do Atlético, ela basicamente acontece da seguinte forma. É 1.8 bi, né, você tem de 1.8 abatimento de 300 milhões dos 4 R's, então 1.5 bi. 1.5. Certo? Uhum. E você tem um investimento ali imediato, se não me engano, de 600 milhões. 613, o negócio é assim. Com 600 milhões, eles querem abater uma dívida de 810. É, porque você negocia, né? 810. É claro. Você vai chamar o credor e falar assim, meu brother, eu tenho uma dívida com isso aqui de 100 milhões, mas eu te pago 70. O cara fala assim, por favor, me dá agora. É isso. Cai pra 700 e alguma coisa. 690. 690. Expectativa de redução de dívida do Atlético imediato é de 690 milhões. Aí entra uma parada que se chama Profute. O Atlético entra nessa negociação e de 690, 390. Olha que cálculo louco, bicho. O Atlético tem uma dívida de 1.8. 300 com os 4 R's. Perdão. Olha só. E quando eu digo 4 R's aqui, a dívida do Atlético, 70% é com Rubens Menin e Rafael Menin. Ricardo Guimarães tem uma parcela ainda, mas é muito pouco. A dívida, o grosso, é com esses dois. Então, 300 milhões para os caras. 1 milhão e meio. Ok? Perdão, dívida vai para 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio, 600 milhões investidos ali no cash para pagar a dívida. A expectativa, não tenho certeza se isso vai ser cumprido ou não, 600 para 810 de negociação. Então, você cai para 690 milhões de reais. De 1.8 para 690. O cálculo não é difícil. Depois vocês podem rebobinar. Vocês vão rebobinar. Que palavra é que é antiga. Isso entrega demais. É a época da Blockbuster. É. Você ia lá para alugar as fitinhas lá. Rebobinar. Então, 690. Beleza? Profute, 390. Os 390 é a dívida que a gente chama de dívida não circulante. O que é dívida circulante e dívida não circulante? Você compra um apartamento. Aí você comprou o seu apartamento e tal, o seu quê. De repente, você tinha um emprego, um salário. Você já não tem mais. Você vai lá no outro banco e fala o seguinte. Eu tenho uma dívida aqui do meu outro apartamento de 200 mil reais. Mas eu preciso de um novo empréstimo porque eu não estou conseguindo pagar essa parcela aqui. Aí o banco pega aqui e transfere para cá. Aí o que ele faz? Tudo bem. Nós vamos pagar o apartamento para você aqui. Nós vamos te dar um prazo aqui de... Você tinha um prazo de 50 meses. Nós vamos te dar um prazo de 70. Mas o juro vai ser mais alto. Essa é a chamada dívida circulante. A dívida não circulante é aquela que... Essa circulante que foge tudo. Essa que arrebenta. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Por que que os balanços do Atlético anterior foram, para mim, algo de muito errado. Eu não posso falar que foram fraudados. Mas foram maquiados. Eu explico porque daqui a pouco não sou da área financeira. Mas, gente, é muito simples. Se vocês pegarem os balanços de 2011 para frente e analisarem ano por ano, vocês vão entender o que eu estou falando depois. Para a gente fechar o raciocínio do apartamento. Então, você pegou, tem a dívida circulante. Você tem um prazo relativamente curto, um juro muito alto e corroendo ali. Essa vai acabar. Ela vai ser extirpada. Aí você tem 390 milhões de dívida não circulante. Tem um prazo longo e juro curto. O Atlético... Boa dívida. Ele não tem dívida praticamente mais se for isso. Hoje, até então, até a SAF, o que eu sei, o que eu tenho de informação é, o Atlético pagava mensalmente cerca de 8 milhões de reais de juros e correção. Então, você pensa, 8 milhões de juros e correção sem abaixar um tostão da dívida. Ou, às vezes, até aumentando. Aumentando. Porque se você não tem os 8 milhões, metade de uma folha salarial que o clube tem hoje é de juros e correção, sem reduzir a dívida. A situação do Atlético, o torcedor atleticano... Olha, e aí vocês vão contestar se 4Rs agiram de boa fé ou má fé. Eu, Henrique, tenho a minha opinião formada sobre isso, tá? Juro por Deus o que eu vou falar aqui agora. Se não fossem esses caras, o Atlético não teria solução porque tem uma lógica muito simples. Ninguém quer comprar uma Ferrari sem volante, sem motor, sem roda e sem pneu. O Atlético é um clube falido. E já era falido quando eles assumiram. Peguem o balanço de 2021. A dívida do Atlético era de 1,2. A dívida do Atlético sem os Menin é de 1,5. Repito, juro incidindo em cima de juro. Volto agora para explicar a parte dos balanços que para mim foram maquiados. Você tem uma dívida lá no ano de 2013, por exemplo, de, sei lá, 590 milhões de reais. Pensa num cartão de crédito. Você gasta mil reais por mês. Aí você não tem os mil reais para pagar o cartão de crédito. Mas vem lá na sua fatura escrito assim, parcele o seu cartão em 20 vezes. Você vai lá no seu cartão, opa, passa de novo. Aí você vai lá no seu cartão, compra mais mil. Opa, mas eu esqueci que eu tinha parcelado aqui. Não tem problema, eu não vou parcelar de novo. Juro em cima de juro. Só que a dívida que você coloca lá no final é a dívida da sua parcela. Não é a dívida que vai aparecer daqui para frente. É uma lógica muito simples o que aconteceu no Atlético. Tanto é... Que um jogava para o outro. Claro! Gente, o futebol não se faz sem jogadores. Isso é uma coisa óbvia. Então assim... E aqui eu não vou citar o nome de ninguém porque além de alguns que acham que eu vou falar sobre o nome específico, tiveram vários outros que fizeram muitas besteiras no Atlético. A verdade é juro em cima de juro. O negócio é o seguinte. Ah, filho feio, toma aqui. Agora eu quero mais não. Ele é seu. Aí assumiu o outro, fazia dívida pra caramba, contratava craque, não sei o que. Aí não ganhava nada. Ó, fulano, agora é seu aqui. Aí pegou o Sérgio Sete Câmara. Foi o que pegou por último. E fez uma gestão muito ruim, inclusive, em termos de futebol. Mas que tentou, pelo menos... Vamos tentar estancar isso aqui. Não conseguiu. Tanto é, repito, que o Atlético em 2021 chega e inicia o ano com a dívida de 1.2. Ah, mas nós ganhamos tudo em 2021. Um elenco muito bom. Aí vendeu fulano, vendeu beltrano. Basta você pegar o orçamento. Se você tem uma folha de 18 milhões de reais por mês. E se você tem, por exemplo, 6, 7 milhões de juros em correção, é insustentável uma equipe como o Atlético se manter. Não tem como, vai endividar mais. E aí, se você virar pra mim e falar assim, ah, os 4 R's endividaram o Atlético nos primeiros anos pra comprar o clube. Não! Eles fizeram o que todo mundo fez. Que é contratar jogador, depois a gente vê o que faz. Só que o negócio já tava fedendo há muito tempo. Eles assumem com 1.2 e, teoricamente, se não fosse a dívida deles, entrega 1.5. São quase 3 anos de gestão. Então, o Atlético encerra o ano passado. O orçamento do Atlético Sendo é o seguinte. 500 milhões de despesa, 500 milhões de despesa e 450 milhões de reais de projeção de arrecadação. Olha só, nós estamos falando de um clube que vendeu o Alan, que vendeu o Nathan Silva. Já bateu o recorde de vendas. 127 milhões em vendas. Só que só de folha salarial, o Atlético bateu 300 milhões esse ano. Vai bater no final das contas. Não bateu ainda porque o ano não fechou. E um time que não ganha nada. E é aí que eu volto lá atrás. Os erros do Rodrigo Caetano, contratação, com o dedo, etc. Essa história do cara entrar, contratar e fazer o que quer, e sair e deixar pro próximo, também não vai existir porque virou empresa. Então, é uma realidade diferente que o Atlético vai enfrentar daqui pra frente. Mas, relembrando, pra mim, a culpa tá muito, e eu vou dar a minha opinião, muito distante de ser os 4 R's. Convenhamos, peguem os balanços do Atlético. Vocês vão ver a continha do cartão de crédito. O cara gasta R$1.000,00, divide. Gastou R$1.000,00 de novo, divide de novo. E aí, o próximo que vier, ó... Que se dane. Que se dane. Aí, você vê um outro. Aí, você vê um presidente que vem em sequência, sabe o que ele faz? Ah, minha dívida aqui é de R$700 milhões. Ô, fulano, banco, vem cá, vamos conversar. Eu te devo... Olha o que acontece... Gente, isso é muito sério. Eu te devo R$70 milhões. Vamos negociar nossa dívida aqui pra R$50,00, pra eu te pagar? Em X parcelas, o cara fala, beleza, vamos negociar sim. Sabe o que o Atlético fazia? Não pagava o cara. Aí, aquela negociação de R$70,00, ela voltava pro patamar inicial de R$120,00. E ninguém fala disso. Agora, eu acho que falta também, em algum momento, a essa diretoria. E é uma crítica que não ao departamento de comunicação, mas a quem gere o Atlético de expor, em parte, isso. Porque a torcida não é culpada de não entender a realidade do clube e do que se passou nos últimos 10 anos. O torcedor vai falar o que ele vê, o que ele ouve, né? Então, assim, é uma situação que, pra mim, é irreversível do Atlético. Era, né? Porque agora, com a SAF, não é mais. Mas, o Atlético, a verdade é a seguinte. Tentaram vender pra um tanto de gente. Quando disseram que a dívida era de 1,8, ninguém quis assumir. Lógico que não. Você vai comprar a Ferrari sem pneu, sem motor, sem nada, gente. O cara não vai querer assumir, convenhamos. E quando ainda ficava querendo vender, sem o CT, sem a Arena, como que vai comprar? Vai comprar o quê? Você falou que a folha do Atlético do ano que vem, a partir do ano que vem, vai ser uma folha menor. Eu não digo que menor vai ser. A expectativa é que a folha seja bem parecida com a desse ano, mas o futebol está inflacionando. Então, automaticamente, se a gente for pensar, é uma folha idêntica e não é. Porque se o futebol está inflacionando, se tem SAF, o Atlético vai penar pra contratar jogadores bons no mercado e que aceitem a realidade financeira do clube. Agora, a gente pode aguardar saídas de jogadores que ganham muito. Hulk? Não sei, cara. Eu acho que... E ele é muito uma marca, né? Virou uma marca. Não, é isso que eu... Por isso mesmo. Essa é a questão. Porque o Hulk não tem nada a ver com o salário que o Hulk ganha. Acho até que ele merece ganhar o que for. Ele merece, né? Ele se paga. Mas, pelo que eu sei, é um salário astronômico. Isso. Então... Porque ele é um astro, né? É um astro. Ele é um astro, o futebol. Mas eu vou falar aqui... O dia, gente... Vamos ser sinceros aqui, tá? Não fica pro ano que vem. O Heber não fica. O Vargas não fica. O próprio Alan Franco que voltou não vai ficar. O Filipão vai embora. Então, assim... Você vai ter uma redução. Você vai abrir uma oportunidade pro clube contratar. Então, se você tem uma folha de 16... A ideia do Atlético é a seguinte... A média de idade hoje do clube, daqueles que jogam, é de 29 anos. Eles querem abaixar essa média pra menos de 27. Isso é difícil. Então, assim... Pô, 27 é fácil. Só você contratar... Não é. Porque você tem um cara de 36, né? Que tá ali, que é importante. Que ali, 37, que é o caso do Hulk. E você vai ter um outro que você vai contratar de 22, 23 anos. O perfil de contratação que o Atlético busca é... Um Alan, quando veio. Tá? É o... Nosso... Como é que fala? Lateral esquerdo. Guilherme Arana, quando veio. Esse é o perfil Muniz que o Atlético tentou agora. Não conseguiu. Inclusive, ofertou. Fez uma oferta formal ao clube El Furran. Mas eles não aceitaram. Então, assim... Aí você vai ver lá o que é o Muniz. Eu não conhecia esse jogador. E eu perguntei pra dois, três colegas flamenguistas. Inclusive, o Arthur. Zicão, parceiro nosso aqui. Quem falou... Cara, ele falou... Bicho, é bom de bola, mas com força. Ele falou assim... Esse cara não vem pro Galo. Mas como que não vem, velho? É bom assim? É bom ou não? Ele é muito bom. Aí você pergunta pra outros colegas do Rio de Janeiro se o cara é bom. Não, ele é muito bom. Mas o que o torcedor quer? O torcedor quer o Cavani. O torcedor quer o Soares. Isso não vai acontecer. Então, talvez, pro torcedor atleticano vai ser um choque de realidade em 2024. Encontrar no elenco do Atlético nomes, figuras desconhecidas. Em uma mescla com jogadores já famigerados ali no elenco. Tá, mas vamos lá então. Vamos fazer um exercício aqui. Pegar o time titular do Atlético, pelo menos os jogadores que mais jogam ali. Quem fica e quem sai nesse time? Vamos lá, Everson. Everson fica. Aí você tem lateral direito, Mariano sai. Não sei se o Sarávia fica, talvez pela idade sim. Ele tá, inclusive, melhorando muito o rendimento. Eu pude encontrar com a pessoa que tá tratando a parte física do Sarávia. Sarávia, perdão. E ele me disse que ele tava muito mal fisicamente. E tá melhorando. Realmente, o rendimento dele tá sendo outro, né? Então, Mariano, né? Você pode pegar ali na zaga. O Hever não fica. Não sei, sinceramente, tá? Se o Jemerson fica. Porque nós estamos falando de uma nova gestão. Terceiro. Se o Jemerson sair, tá? Lateral esquerdo. Já saiu o Dodô. Não tem mais o que tirar. O Rubens não vai sair do Atlético. Dupla de volantes. Pra mim, ficam os dois. Tanto o Otávio como o Bataglia. Agora, gente, a quantidade de atleta que o Galo tem no meio-campo. Pelo amor de Deus. Vamos pegar uma lista aqui, ó. Simples, tá? Pedrinho, Iorra. Não vou falar que estou indo embora, não. Mas Pedrinho, Iorra, Zaratio, Patrick, Edenilson. Igor Gomes. Igor Gomes. Então, aqui, só de segundo volante. E aqui, todos podem atuar como segundo volante. Falei de seis, né? Alain Franco, sete. Vai sair desse sete, pelo menos uns dois. E aqui, nós vamos botar uma lista de cinco jogadores aqui, ó. Tá? Lá na frente, o Vargas, seis. Allan Kardec não fica? Sete. Sete atletas, pelo menos. Eu não tenho dúvidas disso, não. Sete jogadores, pelo menos, vão sair do Atlético. O que você abre um leque aqui, se você botar o salário aqui... O salário do Vargas, por exemplo, é o nosso salário. É, vamos botar uma média aqui, dessa turma, se sair em sete. 550, 60 mil. 600 mil, por exemplo. Total, né? Multiplica por sete, você vê o tanto que você abre de possibilidade. E aí, você abre de possibilidade, não só de reforçar, mas de como contratar também. Porque você pode chegar para um cara igual o Muniz, e falar o seguinte, meu caro, o negócio é o seguinte, você está aí na Inglaterra, você não está julgando, mas a gente confia muito em você. Ah, não, mas eu recebi uma proposta lá do, sei lá, do Palmeiras de luva de sete milhões. Não, pera aí, nós vamos fazer um contrato com esse aqui de quatro anos, vamos te dar um salário de 900 milhão por mês. O Paulinho custou o Atlético oito milhões de euros, tá? Oito milhões de euros. Esse foi o custo do Paulinho. O jogador bom, teoricamente, que é jovem, não vende graça. Ninguém vende graça. Não vende graça, tá? Oito milhões de euros foi o que gastaram no Paulinho. Então, vamos gastar dinheiro com a seguinte projeção, estamos trazendo para uma hora vender. Essa é a ideia do Atlético. É complicado. É uma mudança muito grande, muito grande para o próximo ano. O Lucas Oliveira está aqui, foi assustador saber que o Ronaldinho ainda não tinha recebido do Galo, dez anos depois. Lucas, não é só o Ronaldinho não, meu caro. Tem um tanto. O Pedro Henrique fez as pazes com você. Sempre vou te respeitar como pessoa, espero que faça um grande trabalho, a torcida do Galo é realmente diferente. E esse podcast aí é o melhor de Minas, valeu, obrigado, obrigado mesmo. O Rodrigo Dias está sempre com a gente aqui também, mandando boa noite, falando que está ligado também no Bora Pra Resenha. E o Pedro completa aqui, as críticas aos quatro erros em relação à falta de transparência, do não detalhamento da dívida e do uso político do Atlético. Muita gente faz isso, porque eles estão usando o Atlético e não faz mal, porque eles são homens de negócios. Estão usando o Atlético, repito, mas não faz mal. Não é uma crítica, é só uma constatação. Sim. Para um projeto político. Eles são donos da Itatiaia, eles são donos da CNN, eles são donos de uma grande empresa de uma construtora, de banco. O que a gente sempre fala, poder. Está diversificando, inclusive, também. Isso. É isso. Agora, se você for pensar na lógica do dinheiro, o que as pessoas usam, tudo bem, se contestar a questão de poder, eu até concordo. Há uma certa linha de raciocínio que ela é prudente nesse sentido. Agora, o torcedor ele contesta muitas vezes, teoricamente, os caras estão roubando, precisam de pegar um Atlético para superfaturar. Pelo amor de Deus. O cara está na lista da Forbes, os caras mais ricos do mundo, gente. Então, assim, não tem o que dizer. Agora, fato é, isso é incontestável, que nada te traz imagem como o futebol te gera. Uma coisa é você ir, por exemplo, num evento na Europa, na França, como o cara da MRV. Outra coisa é você ir num evento na Europa como o presidente do Clube Atlético Mineiro. É diferente? É diferente, a forma, o que o futebol te proporciona, nada vai te proporcionar. Nada. O futebol te gera receita, o futebol te gera imagem e o futebol te gera algo que nenhum outro lá te dá quem quer contato, cara. O futebol te dá contato com gente do mundo inteiro. Os maiores líderes do mundo, você pega Nelson Mandela, por exemplo, abertura de eventos de Copa do Mundo. Você pega aqueles que fizeram algo muito grandioso aqui na Terra, em algum momento estiveram presentes em algum evento esportivo do futebol. Então, se o futebol te gera uma linha de contato que nada vai te gerar. Bilionário, igual aos 4S, tem um monte aí. Um monte. Agora, bilionários, nomes de time de futebol, são poucos. Poucos. É, que gostam de futebol como eles e que torcem para um time, né? Isso é fato. A gente está partindo para o fim, infelizmente, mas o Paulo Mendes está aqui. Muzes, você é muito bom no que faz, detalhar o galo. Você acha que o Filipão... Isso aí é uma pergunta assim, na cara. Você acha que o Filipão tem que sair? Ele já deu tchau para o Filipão. Está dizendo aqui. Ele é lá de Betim. Um abraço, pessoal de Betim aí, né? Turma boa. Inclusive, a Rádio Liberdade começou lá em Betim, né? Lá em Betim. É, rapaz, pois é. Cheguei aí, lá na emissora, lá em Betim. Exatamente. Eu acho que, se a gente for pensar em termos de características de evolução em campo, do que aquilo que a equipe está apresentando, eu não tenho dúvida que o Filipão teria que ser demitido. Mas eu não sou imprudente ao ponto de não analisar outras circunstâncias. que é o extracampo, que são os jogadores, que é um elenco fragilizado, que é um elenco desigual. Então, para mim, eu acho, Henrique, inclusive, que é aquilo que os gestores do Atlético farão, aguardar a partida contra o Palmeiras. Gente, ninguém acha que o Atlético vai lá para vencer e se trocar por um Rogério Cine vai ganhar de 4 a 0, por exemplo, do Palmeiras. Não vai. E outra coisa. Qual é o louco, qual é o maluco, que vai querer assumir uma bomba dessa do Atlético agora, até o final do ano? Não tem nenhum treinador. Vocês vão encontrar a Lisca, vai encontrar essas nhacas aí, de botão a respeito. Lógico. Você não vai pegar, por exemplo, um cara que é o Carlos Cavalhau, por exemplo, que muito é falado aqui no Atlético, vai pegar o Atlético, porque ele vai ser isso. Ele vai trabalhar 6 meses e vai ser mandado embora. E o cara não quer isso. Então, é o seguinte, o torcedor, ah, tem que trocar Filipão, põe o Lucas Gonçalves, etc e tal. Vai, primeiro ponto, vai tirar o Filipão, vai trazer quem? O Rogério Senna? O Rogério Senna vai aceitar 6 meses de contrato para ser mandado embora? Eu não acho que vai. Não, também acho que não. Entendeu? Alguns treinadores, se estivessem disponíveis no mercado, teriam essa característica, como, por exemplo, o Dorival. O Dorival. Ele toparia, mas ele não está. Então, vamos ser fantasiosos ao ponto de achar que isso vai acontecer. O que vai acontecer para mim é o seguinte, Filipão vai até quarta-feira da semana que vem. Pode cravar isso aí. Filipão vai até quarta-feira da semana que vem. Joga contra o Palmeiras e, a depender do resultado, fica ou é mandado embora. Ponto. E quem assume é o Lucas Gonçalves até o final do ano. Até o fim do ano? Ponto. E o que você acha do Lucas Gonçalves? Eu não tenho embasamento suficiente para falar se é um bom ou mau trabalho dele. Acho que é um cara que, por tudo que ouço, entende de futebol, gosta de futebol, mas eu não sei se ele está preparado ainda para assumir o Atlético em um momento como esse. posso estar enganado, posso ser provado do contrário, mas acho que não está preparado. A gente viu o Atlético quando caiu lá em 2005, numa série sucessiva de troca de treinadores. Não me engano foram cinco. Vamos lá, Jair Pisserni. Não vou dar para a gente lembrar tudo. Tite, né? Acho que teve o... Então, o Tite sai depois. O Copa Cardoso acho que também estava nessa lista. São muitos. São muitos. O Atlético pegou ali e foram muitos. Então, assim, nesse momento o Atlético é cabeça fria realmente, é pensar naquilo que pode acontecer, nas projeções. Ninguém no Atlético vai agir. Eu trouxe, inclusive, isso no meu vídeo hoje. O Atlético, primeiro, as decisões são colegiadas. Da mesma forma, Elton, que você pode falar comigo, ah, isso não é bom porque tinha que ter um cara que vai lá e define. Esse cara que define é o cara que criou a dívida, é o cara que vai fazer juros em cima de juros, porque ele quer o resultado, ele quer agir naquele momento, ele é torcedor. Por mais que os caras sejam torcedores, eles têm que analisar uma conjuntura. Essa conjuntura, ela existe. Você não pode agir de cabeça. Por isso que eu falo do comentarista. Você está puto depois do jogo. Se você pegar os meus tweets ontem no jogo e hoje, o humor que você vê é que ele faz assim, porque você está com a cabeça fria, você fala assim, calma aí, deixa eu analisar direito aqui, ver se é isso mesmo. É isso. Então o Atlético tem que agir realmente, pensando no presente e no futuro. Então, tirar o Filipão agora ou tirar a quarta-feira que vem, não tem diferença nenhuma. Falando do Lucas, o Lucas Gonçalves é filho do Otacirio Gonçalves, que foi técnico do Atlético em 1993. Olha só, tem história. Vamos lá, para terminar, a arena, a inauguração da arena, o fato de jogar num estádio novo, num equipamento maravilhoso. Isso não pode fazer com que o Atlético volte ao rumo das vitórias, crie essa motivação. Será que joga lá contra o Bahia? Eu cheguei a pensar, a gente pensa, a gente vislumbra as coisas assim. Eu cheguei a imaginar que o Atlético nem jogaria lá esse ano, sinceramente, na situação que está, porque pensa só, a inauguração na arena do MRV, o time no mal. Se ele continuar mal jogando lá, vocês foram na arena já? Foi. Aquilo ali, bicho, eu nunca vi. Eu fui em vários estados lá na Europa, eu nunca vi, juro por Deus. Dizem que o do Atlético Paranaense é bem similar nesse sentido. Perto, né? Muito perto. Muito perto. Então, nesse momento, onde as coisas estão muito instáveis, jogar na arena pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, tá? Então, assim, é o que eu estou falando. Aí você tem o problema do campo, você tem o problema do elenco ruim, você tem o problema do investimento e você tem que pensar também se jogar na arena é bom ou ruim. Porque tem que pensar mesmo. Vale a pena correr esse risco agora? Ou vale a pena usar da arena como uma arma nossa para ganhar? Aí, meu caro, vai daquilo que o sujeito que gosta de arriscar vai fazer. Eu, Henrique, arriscaria. Seria a minha primeira coisa que eu vou fazer, Henrique. Vambora, vambora, vambora. Se tiver de quebrar pau, o negro entrando, que entre lá, mas vamos fazer acontecer. Porque tem uma coisa também que envolve muito isso. Daqui a pouco fica aquele negócio, não pode jogar com a camisa branca. É, não, é bobagem isso. A questão da arena envolve um pouquinho também da mística. Da minha forma, a gente falou do político, que você concentra a atenção demais na coisa. O torcedor é muito ligado à mística. Ah, eu vou usar essa camisa aqui do Tafarel, porque essa camisa aqui do Tafarel, o Atlético foi campeão, não sei quantos. Não tem nada a ver. Desculpe o cara que vai acreditar. Não quero tirar a sua fé. Não é isso, cara. Mas não é a sua camisa que vai fazer o Atlético ganhar ou perder. Não é jogar na arena que vai fazer ganhar ou perder. Ou liderão ou independência. Não, não é a máscara que você põe que vai fazer o Atlético ganhar ou perder. Mas é legal o cara ter a fé dele. Porque, e aí eu toco no ponto que eu senti, eu, Henrique, não acredito nessas coisas de mística, de horóscopo, não acredito em nada disso. Eu sou uma pessoa totalmente cética, até determinado ponto, eu sou muito cético. Mas eu acho legal demais, sabe por quê? Você cria um novo estímulo. O Atlético hoje vive na fase derradeira, onde tudo está ruim, o Filipão não pressa, jogador é tudo ruim, tudo velho, quatro ratos, não sei o quê. Aí, peraí, você tem um negócio no meio do caminho aqui, que é a Arena MRV. Opa, é uma mística nova, é minha casa, meu sonho é ir na Arena MRV, eu vou ir lá, eu vou não sei o quê. Esse sonho que o torcedor tem, a inauguração da Arena MRV, que deve acontecer sim na partida contra o Bahia, ela pode trazer algo de novo, que é, eu estou indo ver a Arena. O Atlético tem segundo plano. Então eu vou torcer, vou, mas meu objetivo é estar na Arena, cara, é estar no estádio, se ganhar, se perder. O clima vira outro. É outro. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Total. Então aí que entra também a psicologia do Atlético, me parece que tem uma psicóloga lá muito boa de serviço também, de tentar entender essas nuances do torcedor. Veja como o futebol, gente, o que eu falei aqui, ele é formado por uma série de variáveis. É a psicóloga que tem que entender que o Atlético vai jogar na casa, que tem uma mística, mostrar isso para os jogadores, o treinador levar isso para os atletas, a presidência está presente e aí você cria estímulos visuais na rede social com a diretoria de comunicação. Tudo interligado. É muito grande e tem que ser. O futebol é o esporte que gira o mundo, de fato. É o maior esporte do mundo inteiro e não seria diferente numa proporção do clube de Minas Gerais, que é o Atlético. Boa. Maravilha. Show de bola, né? Show de bola. Boa, conhece... O papo com ele é bom. Conhece de Atlético com poucos, né? E sempre é muito bom ouvir pessoas que conhecem profundamente de algum assunto. Domina o assunto. Como você conhece de Atlético, muita sorte para você. Obrigado pela presença. Muita sorte no canal. Canal massa pra caramba. E sorte para o Atlético daqui para frente, né? Para acabar com essa fase ruim e voltar de novo, apontar de novo lá para a ponta da tabela. Sim, com certeza. Olha, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, com você, Fuscalde, com você, Elton, né? Com o pessoal que está aí em casa também, que tira um tempinho. É legal isso, cara. O cara, ele para em casa, ele está ali. Aquele cara que está brigando com a mulher, ele fala assim, ah, rapaz, eu vou dar uma sentada nesse sofá aqui. Deixa eu ver o que está passando. Deixa eu ver a baboseira que esses camaradas estão falando aqui. Deixa eu xingar outra pessoa. Deixa eu xingar uma outra pessoa. Cruzeirense safado. É isso aí, ó. Entendeu? É mais ou menos isso. É isso. Que o cara me xingou aí. É brincando, brincadeiras à parte. Então, pra mim é muito legal estar aqui. Eu que fiquei pouco tempo, teoricamente, dentro do jornalismo mesmo, mas vocês são referências pra mim. São pessoas que sempre estiveram aí à frente, levando a bandeira aqui de Minas Gerais. É muito importante que as pessoas que estavam na mídia tradicional... Um recado que eu vou dar aqui, porque um dia eu já fui na mídia tradicional. Você, meu amigo, minha amiga, que estão aí na mídia tradicional, o YouTube hoje é uma segunda TV. É um segundo rádio. Eu tenho senhores de idade que me acompanham todos os dias no meu canal. Meu conteúdo começa a uma hora da tarde. Todos. Segunda a sexta, uma hora da tarde. O sujeito tá lá, sabe-se lá onde, na fazendinha dele, na casa dele, comendo seu pratinho de comida, no trabalho, e tá comentando. E o que que isso é legal? A gente, isso aqui ó, microfone, a gente não faz ideia do que é um microfone. Quando eu trabalhei com rádio, vou ser breve aqui, não vou me estender muito não. Quando eu trabalhei com rádio, as pessoas, a gente fazia ações no mercado central, e um dia, muita senhora, era uma audiência mais velha, Ah, e tal, eu queria conhecer o Henrique e tal, parará, não, Henrique, aquele ali, nossa senhora, mas eu imaginei que você tinha uns 70 anos. Aí eu falei, 70? Mas por que que você imaginou isso? Não sei, a sua voz, a gente fica pensando. Aí olha que legal, essa pessoa hoje, ela tem a oportunidade de me ver nos meus conteúdos, ou outras que às vezes não me conhecem, que vêem. Então, galera da mídia tradicional, o YouTube, ele existe, é uma realidade, não criemos preconceitos em cima disso. Isso aqui é levar a informação de outras maneiras. Então, parabéns a vocês que estão levando esse projeto à frente. Quem não é inscrito no canal Bicagalo, se inscreva lá, tá? Exatamente. E tem também, o canal Bicagalo, eu considero com uma paixão, é também um dos meus negócios, mas siga também a Casa Belarte, eu vou fazer o merchan. Pode, lógico. Casa Belarte BR, é uma casa conceito em Lagoa Santa, que tem piscina aquecida, salão de jogos, quadra, natureza, artes plásticas, vocês vão se encantar, procura lá no Instra. Maravilha. E tamo junto e misturado, muito obrigado novamente pelo convite aqui, tá? A sensação nossa, muito legal, parabéns por ter todos os seus projetos. Obrigado. Lembrando que semana que vem, segunda-feira, a gente vai receber aqui Paulo Galvão, grande Paulão, um dos maiores jornalistas de Belo Horizonte, um cara experiente, cobriu o Cruzeiro Atlético. Tem história, caralho, Cruzeiro Atlético. Demais o Paulão, um cara nota 10. E na quinta-feira, a gente vai receber aqui ninguém mais, ninguém menos, que o seu Roberto Abos. Ei! Estará aqui, Roberto Abos, histórico. Esse sim, né? Esse sim, né? O maior, o maior setorista que o Atlético já teve em toda a sua história. O cara que conhecia, ou que viveu aquela época áurea de cobertura de clube. O Roberto tem história até a falachinha. Cara, ele começou a reportar o Atlético em campo, sendo ali a lateral do Atlético, em 1972. Então é um cara que tem um conhecimento absurdo e tá na boca de todo torcedor, né? É isso aí, vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Então é isso, galera. Fica ligado, se inscreve no nosso canal mais uma vez. É quinta-feira? Quinta-feira. O Mordeiro vai estar daquele jeito. É mesmo. Ou pode estar bom também. Pode estar bom. Se liga na gente aí. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente aqui também no YouTube. E é isso aí. Fica ligado. Um abraço. Valeu, turma. Um abraço. Até mais. Tchau.